o alô galera novamente aqui no canal do resto mas é só começar tudo quanto perto mexendo e sempre primeiro link na descrição meu canal de répsil mesmo tem um canal de repedimos de anima sei lá recentemente então vai lá dá uma conferida se gostar se inscreve para a gente chegar à meta de 2k estamos uma essa meta ajuda nós se inscrevendo lá tá bom vamos aqui para o canal do sociedade zene samurai atômico versus king cara quero ver e deixou no rádio para ver como é que o que vai se sair dessa vencendo com zero golpes não sei já hoje bem eu sei que eu tô um pouquinho atrasado porém finalmente chegou o volume começava com o motor do ping ecoando pelo ambiente os discípulos do samurai atômico ouviam aquilo e já ficavam preparados pois ali um combate entre dois heróis de hanky s estava prestes a acontecer percebendo que o clima estava esquentando o espadachim dizia você foi rápido para entender minhas intenções vamos para fora aqui quero confirmar a extensão de sua força com meus próprios olhos calmamente quanto o motor ecoava pelo ambiente quem dizia então você você veio para confirmar o que está esperando não quer fazer isso aqui mesmo nessa hora que engolir o alimento em que ele moria porém galera ficava entalado e ele apontava os palitinhos samurai atômico era pego de surpresa achando que ele desafiaria sua espada com os palitinhos e os discípulos do espadachim diziam senhor king por favor o senhor não faria algo tão imprudente assim terá um erro drástico subestimar o nosso mestre a samurai atômico falava é como os rumores dizem você tem bolas de aço mas me diga realmente acredita que pode lidar com minha espada com dois palitinhos em que apenas se encarava com o motor ecoando pelo ambiente mas pensava não é claro que eu não posso samurai atômico nessa hora pegava uma maçã jogava para cima e ela caía no colo de king quando ele se dava conta a maçã estava fatiada em inúmeros pedaços e olhava assustado e pensava meu deus eu não gostei de nada do que aconteceu com essa maçã samurai atômico intensificava sua presença e dizia eu vou dizer mais uma vez vamos para fora seus discípulos viam aquilo e pensavam o mestre atômico está realmente forçando as coisas hoje ele quer provocar o king só para o seu oponente mostrar a verdadeira força a cena cortava para eles lá fora e o espadachim dizia sério muito bem king ao invés de ficarmos e aí eu quero que você finja que tem um monstro bem aqui na sua frente e venha sem se segurar e encarava com seu motor ecoando pelo ambiente e ele pensava porque ele quer me forçar a continuar essa coisa caras assim são os piores eu não acredito que ele está vindo até mim com esse tipo de dúvida se eu sou forte não cara eu sou fraco eu só quero gritar aqui para você me desculpar mas espera aí ele tá e aí eu não sei se você não tem aberturas ele está apenas fazendo parecer isso por trás desses espasmos musculares e uma poderosa intenção assassina e aí eu respondi a razão estamos falando de um nível que é finta em cima de vinda que é finta em cima de vinda se alguém entrar descuidadamente será atingido por um contra-ataque brutal o mestre atômico sabe muito bem disso justamente por isso ele não se mexeu até agora nessa hora o motor de ping dava outro salto e o samurai atômico entrava em guarda o som do motor somados com as batidas do coração ecoavam e o espadachim pensava eu não gosto de ficar medindo o meu oponente isso é chato então me diga como vai lidar com isso ao homem mais forte do planeta bom quer saber aqui vou eu em que fritava seu olhar no seu oponente em seguida ele gritava já é o e aí eu não sei se você não tem mais necessidade de fazer nada mas se você de fato insistir em fazer isso e vamos fazer sim mas em outra ocasião em que saia andando mas o espadachim dizia parado o que você tá falando que o tido como o homem mais forte de todos respondia como não percebe isso samurai a atmosfera é composta por 80 por cento de nitrogênio 20 por cento são de oxigênio embora também existam coisas como o dióxido de carbono metano hélio cálcio e lateral paudote esses são alguns dos oligoelementos mas também tem o engana Watson e não é tão conhecido mas ele reage com os pinilézins todos contidos na radiação ionizante causando assim o fenômeno da danada então quinta-feira passada houve uma grande lua cheia significa que hoje ao meio-dia a fase mudou para duplicidade alguns de nós que tiramos nossas antenas regularmente notamos isso o fato é já começou já é chegada a hora o espadachim pensava eu não tô entendendo nada e continuava com toda certeza você já ouviu falar da reação do Zena anteriormente é claro todos pensavam que não não tinha escutado sobre isso e Kim que continuava de qualquer forma você e eu lutando aqui traria sem sombras de dúvidas uma grande catástrofe então vamos fazer isso sim mas outro dia samurai atômico mandava ele esperar mas que já o interrompia e continuava é como eu disse não quero causar baixas desnecessárias com a situação em que o mundo se encontra atualmente não acha que deveríamos fazer algo mais importante meu caro amigo não se esqueça no final do dia eu e você somos heróis o espadachim era pego de surpresa porém em seguida já mandava seu oponente esperar quem pensava nessa hora é sério que não vai ter escapatórias talvez eu devo apenas confessar tudo e fazer eles me deixarem em paz provavelmente eu vou levar um soco na cara mas é melhor do que ser fatiado quer dizer eu acho né quando quem galera iria dizer algo o espadachim já falava bom então vamos deixar isso para outra hora suponho que as coisas sejam exatamente como você disse eu estava errado só que eu tenho um último pedido para você aqui tem uma maçã por favor corte ela para mim quem dizia explicando eu sou apenas um amador com as espadas o espadachim respondia e falava isso não importa você sabia que eu tenho uma habilidade estranha é como ler a palma da mão ao observar alguém cortando um objeto com uma espada eu posso ler que tipo de vida eles levaram até hoje aqueles três ali foram aceitos após terem feito esse teste então eu estou muito curioso para saber como um homem do seu calibre cortará essa maçã então por favor corte a para mim isso é tudo que eu te peço quem se sentava e o motor começava a disparar todos percebiam que o som intensificava e quem preparava a espada só que nessa hora o narrador começava a dizer um minuto passou 2 minutos de 15 segundos passou 2 minutos 40 segundos ingressa hora colocava a espada no solo e todos ficavam confusos o tido como mais forte encarava se levantava saia andando e ia devagando eu não conseguiria desembainhar meus braços estavam travados só de me manter naquela pose fora que os olhos de águia estavam me observando e isso me deixa mais nervoso ainda serei seriamente bebo se continuar plefando assim mas tá bom dessa vez acabou quer dizer acho que acabou mas espera ele tá me olhando que medo eu não posso me virar agora eu vou tentar ir direto para casa e eu vou tentar ir assim galera quem fazia ele saia andando todos olhavam confuso enquanto a maçã ficava lá atrás intacta e os discípulos falavam mas e aí ele não vai fazer nada quer ver cara esse é esses como é que fala essa musiquinha esse esqueci o nome agora tá me deixando tenso sei que tá me deixando tenso essa trilha aqui e esse sonora que essa música de fundo que ele colocou que colocou tá ligado tensão assim do estômago como fosse o que tá me deixando muito tenso eu quero saber como o king vai sair dessa porra seria mais que acontecesse alguma coisa né pegasse um samurai atômico ali e e derrotasse ele o que o caraco que é muito forte que ele não fez nada mas vamos ver como é que ele vai sair dessa da maçã aqui eu quero ver ainda nada mestre atômico e agora quando ia olhava ele percebia a muraia atômico suando frio em estado de admiração e ele divagava incrível eu não consegui sequer ver o movimento de sua esgrima sua série de movimentos foi tão polida que eu não pude ver a própria maçã não percebeu que foi cortada como o mestre mexerim e pensar que havia outros esse homem realizou uma faça sobrenatural e voltou através das lacunas e dos átomos não na verdade foi além nem mesmo a lâmina percebeu que foi desembanhada que imaginaria um ataque que superasse até mesmo corte atômico como seu golpe cortasse direto nos nossos olhares suspeitos ele enfatizou isso com seus movimentos amador uma ova até parece que monstro ultrajante você é seguida ele gargalhava e dizia faz tempo que eu não passo tanta vergonha bom parece que agora não é o momento para ficar testando os outros aparentemente eu sou apenas mais um fugitivo no mundo bom o chidril o kamaitachi e a ian eu irei refazer meu treinamento do zero terá uma estrada sem fim preenchida de dificuldades isso que estará nos esperando dito isso vocês ainda vão me seguir o trio olhava motivado e de repente quem escutava um grito e o ecoando de longe sim senhor e quem pensava o que eu acho que eles não estão vindo atrás de mim comprar um remédio para o estômago e voltar para casa na voltava para o espadachim que continuava dizendo entre os heróis de elite próximos de vocês existe alguém que trabalha para superar sua própria inutilidade ele derrama sangue e lágrimas então temos que garantir que ele não ria de nós os discípulos se olhavam confusos mas e aí eu sorria e eles seguiam seu mestre que agora estava impressionado com o maior feito de King a cenaria para Saitama e o próprio King onde o careca chorava lágrimas de sangue e Bushidril perguntava se esse era o ínfame herói que derramava sangue e lágrimas e seu mestre respondia que não não era esse no final havia uma nota contando sobre o samurai atômico e lá dizia ele é um homem que dirige um dojo desde antes da formação da associação de heróis dizem que apenas seus três alunos mais ilustres e aí a e os outros dois foram autorizados a trabalhar como heróis ele ama sua espada que é feita submetida por um famoso ferreiro ele tem uma guarda muito elegante desenhada como um núcleo atômico e assim senhores o vídeo chega ao fim se curtiram like para ajudar o conteúdo se inscrevam muito massa muito massa quase que descobre o King em quase que descobre o King eu tava esquecido dessa parada né foi no vídeo passado que explicou essa parada de cortar a maçã só que não cortar a maçã tá legal é nem louco mas é como isso aí que nem percebeu o cara que tem uns olhos assim nem percebeu que ele desembanhou assim que ele nem tirou a espada do lugar cara muito massa muito massa cara nem tirou assim só a pressão cara eu sinto que o King tem algum poder cara o King tem que ter algum poder pô ele é ele é muito icônico né ele é esse meme né que do homem mais forte que sempre que as coisas aconteciam ele tava lá sai tamo sempre estou os monstros que tava lá era o King né por alguma surpresa sempre isso né e tipo é isso aqui ele quase foi hein quase que que o samurai atônico descobre a real King da hora que ele ia falar mas não foi dessa vez mas eu sinto que o King tem algum poder porque sempre uns tamborzinhos as pessoas sente a pressão se é algo é psicológico né ele coloca esse bom nessa das pessoas e tem um tamborzinho de tensão assim que a pessoa de cara que o King o King é foda abaixa a bola aí muito top muito top mesmo aí não esquece primeiro na inscrição do canal de rap fala confere dá aquela força com a moral conferindo para a gente chegar a meta de 2k tá gostamos uma essa meta então ajuda nós a bater essa meta tá bom papai valeu e até o próximo react